E aí galera, beleza? Aqui é outra vez, sejam bem-vindos pessoal pra mais um vídeo de Minecraft E hoje estamos aqui em um mapa dos inscritos Vocês fizeram mapas pra mim? Por favor, faça mais mapa de aventura Opa, então, é isso E hoje Estamos com um case também, cadê ela? Nem te mostro, João Playstation que tem aqui PS Playstation Manda salve pra Julia Salve, Julia Salve, Julia Ok, temos aqui as regras e... sobre mim Esse é o cara que fez o mapa Fui eu que fiz Tá? Eu só fingi a ser outra pessoa Porque... Ok, regras do mapa, abaixar o vão dar um case Isso já fez Dificuldade fácil, sem game mode, a não ser, foi emergência, sem TP, sem trapacear nos minigames Eu quero esse minigame aqui, Jotinha Não, esse minigame não é minigame não, isso é final do vídeo Mas eu quero esse minigame, esse minigame parece... Cabeças Opa, sliminho, 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 tantas sliminho Eu vou ser a Cherry Eu vou ser o sliminho de demais É só a Cherry agora Então tá bom, João Você sempre quis ser uma mulher Olha, tem o Rubem aqui É o Rubem, eu vou ser o Rubem então Não, eu vou ser o Rubem, porque eu não quero fazer piada Pra morgar, eu vou ser o autêntico então É... Não, mas se eu não é autêntico Nossa, começou a fazer piada ruim Só pode ser o JV aqui, no máximo O JV Ah, 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 ah Volta pro logo Minigames Quer escolher o primeiro minigame? Os J... Os J... Os J... Os Jogos que o JV é bom Ok, quem é o youtuber? Que isso é bom? Então tá ruim Eu vou deixar você jogar inteiro o minigame, tá? Vou nem falar nada Ah, isso eu faço Quem é o youtuber? Poxa, tinha o Pedro, né? Pisa lá então J... J... Isso aqui, quem é? Nossa Ah, meio espinguina, né? Não, não faço Esse aqui, esse aqui tá... Não, esse aqui você sabe também Esse é o autêntico Errou, galera Olha aí A um case errou Tu tinha que me matar, né? Tu tinha que me matar, né? A um case errou Educroft Meu Deus Quem é essa? São dragão qualquer Esse aqui, quem é? Quem é isso? Eita Acho que é o Spock É o Spock, é o Spock É isso aí Achei fácil Achei fácil Olha os minigames que eu sou bom Temteron Sobre o YouTube E o Skawars Temteron E olha que eu não sou nem bom no Skawars Olha, um Tenteron com PVP Quem diria? Isabela Nakai Bom case, não use A espada Oxe, por quê? Usar não? Vamos lá, galera Pode usar não Vamos lá 3, 2, 1 E vai Ganhei Droga Bom case, perdeu Ah, ela mandou não usar o arco Ah, ela avisou Não usa o arco Foi Gente boa, Isabela, hein E você usou? Eu não usei Mas ainda assim eu perdi, né? Ah tá, porque eu fiquei preocupado Por que, tipo, você usou o arco Eu perdi no único minigame que eu sou boa É Rapaz, olha Quem é YouTuber Você ainda errou um também, né? Tem aqui o sobre YouTubers Ah, esse deve ser boa Sobre YouTubers Agora Qual o nome do Authentic? Bartulio Bartulio Quem é conhecido como Pedreirão do YouTube? É o Jazz Ghost Jazz Ghost Pedreirão, você pode sair É o Jazz Ghost Nossa, foi boa no minigame, Cris Foi longo também Quase que a gente Pensei que não ia acabar nunca Pensei que não ia acabar Pior de tudo é que Skyward Eu não sou nem boa Team do Room E Team do Slime Ilha do Slime Meu Deus Tá valendo já? Não sei, você tem que contar Conta aí 3, 2, 1 Valendo É, pera Não tá valendo não Já tenho Por que não tá valendo? Não achei bom não Já tenho Vamos, tô fazendo por você Acho que você pode ganhar Você acha mesmo? Não Você tem total chance De ganhar aqui Mas como é que fala Se você vai perder Pera aí Pera aí, Ju Amizade Amizade é tudo, Ju Não, pera aí Pera aí Nossa E essa flecha que atravessou o universo Atravessou o bloco, velho Nossa Que flecha Ok, galera A Mukase foi boa No minigame Porque ela é boa Agora vamos ver Que eu sou bom E a Mukase é ruim PVP Você tá com alguma coisa encantada Que vai me matar em um hit? Não tô Você promete? Prometo Certo Claro Caraca, saco diamante Três Dois Eu acho que não veio essa armadura que você tá indo Ah, não veio mesmo não E aí Eu tiro então Eu tiro ele que ainda ganho Vamos lá Três, dois, um E vai Por que você tá com um totem ao Vendai? Ah, eu vim com um totem ao Vendai Meu Deus Sai, sai Eu vou morrer Meu Deus Boa, é isso aí É, a armadura faz muita diferença, galera Esse aí é o que você é bom, João Esse aí é o que você é bom Não, eu tava com a armadura pior que a sua, né Provavelmente você ganha mesmo Parkour Vamos lá Parkour, o parkour é legal Parkour é legal Parkour é fácil Parkour é muito legal Eu caí Não é não Falei que caí E o Moonkaze Subiu a energia dela O pior de tudo é que é verdade, né Meu Nunca vi É uma falta de habilidade Nunca vi Era Meu Ok, passei Nossa, foi fácil, pessoal E a Moonkaze, passou? Nossa, vamos ver a Moonkaze Eu ainda morri Eu ainda morri Não, eu quero acompanhar aqui Vai lá Como que você morreu no parkour Nesse parkour É, pois é Ainda morri no parkour Vamos acompanhar a Moonkaze, galera Vamos lá Vai, Moonkaz Você está me atrapalhando Espera aí Vou passar Não, não Você vai Eu estou acreditando em você Nossa Vai, vai, vai Nossa Aí está a parkour Ah, agora é o bloco que eu estou, né Caiu É o bloco que você está Aí, boa Boa Meu irmão Pare Olha isso aqui Qual dificuldade para fazer isso aqui, galera Meu irmão Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Espera aí Nossa senhora Nossa senhora, galera Não quero não Não quero mais não Não quero mais não Vamos para outro, galera Vamos para outro Vamos para outro Porque esse parkour está muito difícil Qual é a assada? Esse parkour é difícil Eu não vou ter que ocupar não Porque é muito difícil Parkour, galera É, é isso aí Vamos para outro MLG Você vai fazer MLG, por que isso? Sei, sei, sei Muito bem Pula aí e faz lá embaixo Vai Nossa, aí foi bonito Aí foi o melhor MLG do mundo Olha eu fazendo aqui Droga Quer estar novo? Vamos estar novo Vai Vem para o MLG Vem cá Você vai conseguir Eu acredito no seu potencial Você tem potencial Vai Olha aí Aprendeu O que você está fazendo com esse balde? Não Isso não é MLG não Eu sei Mas está com o balde lá na mão Eu não estou querendo mais, cara Você acha que eu vou querer ficar Ah, está com o balde lá Oi, meu irmão Usa a lava aí E corrida Meu Deus Corrida Ok, quem chegar primeiro vence Meu, o que que é isso? Pula aí Já está valendo Nossa, quanto item? Pera aí Tem muita poção para você também? Tem Então tá Vamos embora Vamos lá então Vamos lá 3, 2, 1 E vai Eu vou dar um prender para tu Se tu tivesse feito isso Eu tinha ganho de primeira Você tinha essa poção também? Tinha Eu errei as duas Eu errei as duas Você pensou Mas não deu muito certo Mas tudo bem Acontece muito isso Não vou dizer que é a primeira vez Mas acho que já sonham todos os minigames no mapa Eu ganhei alguma coisa hoje Ganhou, ganhou Eu O PVP do meu O PVP que era o meu aqui Isso aqui Ah, tá Eu ganhei Sim, sim E aí, deixa eu ver Não, tem que ter uma ser Não Sobre o YouTube, você acertou Você acertou também É Quem é o YouTube? Não, você errou onde? Deixa eu ver mais O parkour você foi boa MLG, né? Ó, o MLG eu fui O MLG eu fui O MLG eu fui Foi, foi Na segunda vez Mas não Tem o final do vídeo Vamos olhar o final do vídeo Pau Meu Deus Meu Deus O cara foi um botão do like gigante Deixa o like É pra dar um like Meu Deus Meu Deus É um dragão Ah, não Desculpa 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 Eu vi errado Tá Muito bem Mas galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixa o seu like Embaixo Tá nevando muito Se gostou do seu like É, já falei isso Então se inscreve no canal Galera Lembrando também Que tá tendo um sorteio No Instagram Pra ganhar um moletom No canal Se você quiser ganhar Um moletom No canal Passa no Instagram Então tá tendo sorteio Até dia 20 Tem dois dias Pra participar É, então Seja rápido galera Então é isso Valeu, beijos E até Mars Tchau